DJ Massacres Depois do bué do tempo parado Pesto que vem mesmo assim só do meu foro Não gosto, não gosto, não traga Tipo nada, não gosto, não tô DJ, vai Um beijo na boca Já te dava 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 um beijo na boca A todos os filhos da banda Um beijo na boca 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 Um beijo na boca